A temporada de compras conhecida pelo nome de Black Friday já tem data, quase no fim de novembro. A maioria dos estabelecimentos já organiza estratégias, uma espécie de ensaio para a data mais importante, para o comércio, o Natal, balança. A Black Friday será realizada no dia 29 de novembro. Segundo o levantamento do Mercado Livre, cerca de 85% dos consumidores pretendem ir às compras. Esta loja de variedades realiza um esquenta com vários descontos. A loja toda com 30% de desconto e os itens de Natal com 50% de desconto. Nosso movimento está bom, tem dias que está fraco, mas pela promoção ela está excelente. O povo está vindo, procurando, nós postamos também nas redes sociais, no Instagram, e o povo procura, eu quero meu desconto, principalmente o povo já está na expectativa do Natal, já montando as árvores. Sete em cada dez consumidores planejam aproveitar os descontos da Black Friday. O gerente desta loja de vestuário conta como se organizou para a primeira Black Friday da loja, aberta há cinco meses. Graças a Deus a gente vem trabalhando durante todo o ano, na divulgação nas redes sociais. O Instagram hoje é uma ferramenta gigantesca para a gente que trabalha no ramo das vendas. E a gente tem investido nisso. E juntamente com a propaganda da nossa loja matriz, nós temos trazido os nossos clientes antigos de lá para conhecer a nossa nova unidade aqui também. E as pessoas que ainda não conhecem, para que possam estar presentes com a gente e aproveitando os nossos produtos, nossos descontos, para fazer suas compras com qualidade. O aumento das promoções é um reflexo natural no comércio varejista durante a Black Friday. Este especialista em finanças explica que o consumidor deve optar pela compra de itens de maior valor. Quando nós falamos do consumo da Black Friday, o pessoal costuma focar em itens de valor agregado um pouco mais alto. Itens acima de mil reais, três mil, cinco mil, itens como geladeira, ar-condicionado, dentre outros. Porque a Black Friday, como tem um desconto muito alto, as pessoas focam nesse item de valor mais alto. Em relação à forma de pagamento, a conta é simples. Se é o mesmo preço à vista que a crédito, opte pelo valor a crédito. Afinal de contas, seu dinheiro hoje tem um valor muito mais alto. Caso o valor seja diferente, tenha algum tipo de desconto valor à vista, aí compensa fazer as compras à vista ou no Pix. Cuidado com o Pix, porque é o seguinte, quando você efetua o pagamento no Pix, ele é muito difícil de ter uma devolução caso tenha algum tipo de problema. Já no crédito, você tem algumas travas de segurança que vão te permitir recuperar o valor de maneira mais rápida. Entre os lojistas da cidade, a expectativa de aumento nas vendas é positiva. Nós estamos com a expectativa, né, que esse ano seja melhor do que o ano passado, né, uns 10% a mais do que o ano passado nas vendas do Black Friday. Por isso que já começamos o esquenta aí, né, para já esquentar o povo. A movimentação está boa, mas nós esperamos sempre expectativa, nós temos uma expectativa de melhora, sempre, né. Então, assim, está bom, mas pode melhorar. E a expectativa é que melhore cada vez mais para nós. Mas atenção, o consumidor precisa ficar atento para aproveitar a Black Friday e não ser enganado por sites e empresas que realizam falsas promoções. Precaver nas pesquisas antecipadas, ou seja, no início do ano, você vai lá, tira um print, salva um link ou salva no seu carrinho o item que você quer. No chegar de novembro, né, no final de novembro, você verifica se realmente houve a queda do preço ou se está o mesmo preço no início do ano, que eles falam a metade do dobro. É uma maneira de se precaver. Agora, nós estamos quase chegando a Black Friday, o ideal é fazer isso. Chega no carrinho, salva o link, de maneira que você vai comparar se o preço hoje e o preço na data em questão teve alguma mudança, alguma alteração, algum desconto real de Black Friday. É aí nessa brincadeira de metade do dobro, né, que é um meme, daí que saiu Black Fraude, né. É.